Acompanho com indignação, com nojo mesmo, o caso desse bandido lá no Rio de Janeiro que era anestesista e abusou de uma gestante que estava adopada. Gente, é revoltante as cenas filmadas pelas enfermeiras que já desconfiavam dessa conduta, desse criminoso e gravaram esse ocorrido. Eu sou mãe, o momento de ter um filho é algo mágico, é uma dádiva de Deus, então é nojento ver alguém manchando esse momento extraordinário que é para uma mulher da luz. Mas eu quero aqui me dirigir a todas as mulheres, especialmente as gestantes. Você sabia que nós temos o direito de um acompanhante na hora do parto? Pois é, uma lei federal, ela garante a escolha de um acompanhante na hora do parto em todos os hospitais do SUS. E mesmo com a pandemia, viu, esse direito não foi alterado. E se você também é da rede particular, existe uma resolução da ANS que também garante o seu direito a escolher um acompanhante na hora de você dar à luz. Isso aí é uma proteção para todas as gestantes e todas as maternidades, hospitais públicos e hospitais privados, todos devem cumprir. Então não permita que o seu direito seja violado. Se tentarem impedir a presença de um acompanhante na hora do parto, acione as autoridades. Então manda esse vídeo aí para uma mulher, para várias mulheres, e vamos fazer com que mais mulheres ainda saibam do direito que possuem na hora do parto. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.